Olá pessoal, voltamos aí com mais um vídeo Vou fazer um unboxing aqui com muitas miniaturas que eu estava querendo abrir para botar lá no expositor E trouxe aqui algumas da Johnny Lighting, da Outworld e uma Hot Wheels que chegou hoje aqui Então vamos começar com essa miniatura aqui da Johnny Lighting Eu não sei se essa aqui é a série ou se é uma subsérie dentro dessa série Street Freaks Mas é um Buick Rivera 1965 e é uma miniatura 100% metal Vamos abrir? Essa miniatura veio com esse cardzinho com uma foto aqui do Buick Rivera, bem legal isso Gosto desses cartões, não coleciono mas acho legal E aqui é a série Street Freaks Então vamos lá, pegar a miniatura Não são pneus borracha, são pneus de plástico, mas tem rodas bem bonitas Deixa eu pegar aqui um zoom melhor Então aqui dá para ver melhor Riviera Grand Sport, com logo na lateral Aqui do outro lado Riviera Grand Sport, gosto dessa pintura, bonito Aqui tem um, acho que é pinstrip né, o nome desse tipo de desenho aqui, não lembro agora Vou verificar e coloco aí como informação extra Bem legal, lembrando que nos carros reais são feitos, geralmente é feito a mão E aqui a frente da miniatura, sem muitos detalhes, mas tem uma grade bonita, acho que abre o capô, abre Um motor com detalhes em vermelho e prata Legal, gostei do vidro fumê desse carro, é pretão, mas ele não é preto Se você ver por dentro, é um fumê mesmo, bem bonito Aqui detalhes da traseira, bem legal também Linda essa miniatura, gostei O que vocês acham? Foco, isso Bem legal Depois vamos ver aqui qual vai ser mais bonita Outra da Johnny Lighting É esse Pontiac GTO 66 Então essa é a nossa série Pine Up Cars Se for para não funcionar esse estilo de desenho Lá da década de 50, se não me engano E aqui são as séries Então veio quatro modelos, cada um com uma foto Um desenho diferente, três meninas Aqui E nessa série veio esse Pontiac GTO 66 Um Plymouth 67 Um Chevy Corvette 55 E um Shelby GT 500 Vamos abrir aqui Vou dar um pause para facilitar Então aqui está a miniatura Só para comentar isso, porque eu abro todas as miniaturas O pessoal fica, ah, que vai tirar do lacre, que vai estragar a miniatura Mas olha só, miniatura no lacre Já tem um, olha aqui, uma marquinha no teto Está vendo? Toda a miniatura Então, uma pena Uma miniatura bonita, um preto fosco E isso aqui ficou bem marcado Mas assim de lado não aparece tanto Então tem essas rodas bem bonitas Um padrão com faixa branca aqui Eu quis pegar esse Pontiac GTO 66 Porque eu já tinha um Pontiac GTO 66 da Hot Wheels Só que ele era no estilo Low Rider E eu queria um formato de rodas de dispensão normal Essa miniatura tem bastantes detalhes Aqui é traveiro Escrito Pontiac aqui Como o Janete fala lá MG Minis Não é Pontiac, é Pontiac GTO Pai dos Muscle Cars E o motor aqui Detalhes em cromados Aqui é a frente GTO, bem bonitinho E essa miniatura é legal Mostrei ali, que vem com as fotos Na verdade ele vem com um pôster Agora que eu vi Deixa eu abrir aqui Então, de um lado Johnny Light Grande, né? Bem grandinho E do outro eu vou tirar a câmera aqui Para mostrar para vocês Uma artes no formato lá Pin up Deixa eu mostrar aqui para vocês Então, é legal a artes Gostei do pôster Vou guardar Vamos dar continuidade aqui Então, a próxima miniatura Vai ser esse Cadillac Que fazia tempo que eu queria abrir Deixa eu organizar aqui as coisas Vou tirar um pouco o zoom da tela Duas miniaturas pretas Vamos para essa Azul Então, é um Cadillac 1967 É o dourado Esse azul aqui é um azul Venetiano Não sei o que significa Venetiano Quero que seja relacionado Que seja relacionado a Veneza Venetiano Saiu nessa série aqui da Outworld Classic Car Eu tenho outras miniaturas dessa série Tem umas miniaturas bem legais E nessa Nesse pacote aqui Então, nessa série Veio Veio Uma Ford F100 Uma Chevy Silverado Uma Chevy K10 Silverado Um Jeep Um Chevy Impala E um Ford Mustang E aqui as fotos das miniaturas Esse Impala aqui Conversível prata Tá uma coisa linda Eu não tenho Chevy Impala 62 Conversível Vou procurar essa miniatura depois Essa aqui na verdade São do Release 3 Tem o Release 4 Eles vão liberando várias Vezes as miniaturas Vezes mudam um ou outro modelo Ou a cor Então, vamos abrir aqui Esse Cadillac Miniatura toda Em metal Com pneu de borracha Vamos dar detalhes aqui Então aqui Mostrando a lateral Eu não consigo ler o que tá escrito aqui Acho que não tem nada escrito Aqui tem bem pequenininho É o dourado Não sei se dá pra ver aí Pra vocês na tela Que é muito pequeno O detalhe Com esse teto De vinil, né? Limitando vinil A traseira A traseira Melhor detalhe aqui Traseira Na lateral E a frente Bem característico dos Cadillacs E vamos ver como é que isso aqui se abre E tem que ter um motor gigantesco Tem que ter um motor gigantesco No tamanho desse carro Então temos aqui Um detalhezinho azul e preto Bem bonito Muito bonito essa miniatura Foi de uma série de Cadillacs aí Que saiu da Auto World A Johnny Lighting E tem um leve descascado Aqui que pega Não sei se dá pra corrigir depois Gostei Bonito O tamanho dessa miniatura Perto de um De um Buick O tamanho O GTO já é mais imponente, né? Mesmo assim O tamanho aqui é gritante do Cadillac Vamos ver ali aquele Impala Como é que vai ficar Dando continuidade Vamos ao El Pachoco El Pachoco Que é um Impala aí Low Rider Brasileiro Saiu na Auto World Foi uma miniatura exclusiva Da MG Minis Lá pro Salão da Icash Acho que foi o segundo Salão da Icash Se não me engano Aqui vem alguns detalhes É uma réplica De um Chevy 62 Impala SS Low Rider Localizado no Brasil E o veículo Foi customizado No formato Low Rider Em 1995 E a primeira vez exposto Em 1997 Então El Pachuco Que é o nome dele Pena que não É uma réplica Não é muito réplica Porque O El Pachuco Vem escrito Aqui no vidro No carro original E tem uns dados Pendurados ali na frente Que isso aqui Não tem Mas Bem bonita Essa arte Gostei Da Da arte Dessa Essa cartela Aqui atrás MGMINIS Importado aqui Pela Califórnia Toys É o Pachuco Vamos abrir Vou tentar abrir Sem estragar Essa cartela Estou fazendo Um painel Como já falei Tem algumas artes Que são bem legais Então aqui A miniatura Um azul bonito Vamos ver Aqui azul Esse Deixa eu ver Se tem escrito Aqui na embalagem Não tem escrito Aqui Pera Estranho Porque geralmente As miniaturas Da Auto World Tem Esse detalhe Aqui mais perto Cadê o João Tem um detalhe Aqui Atrás Bonito Gostei Desse interior Branco Detalhes Da traveira Entendeu Isso É o Pachuco Botaram na placa Acho que No original Se eu não me engano Vou botar uma foto Aqui Vem escrito Aqui atrás No vidro É o Pachuco Aqui na outra Lateral Empala Aqui atrás Na traseira E Na frente Tá dando foco Tá ruim o foco Ah Pronto Vamos ver o motor Todo em preto Sem muitos detalhes Foco Gostei Gostei da cor Bonito Bem diferente Engraçado Que o teto Ele é quase Translúcido Consigo ver O banco Lá dentro Interessante Diferente Gostei E vem com a caixinha Essas caixinhas Eu tenho guardado Que ficam bonitinhas Opa O Tchuco Outworld Aqui embaixo MG Mini GM Claro Os carros São GM Praticamente Mais uma Da Outworld Essa Chevy Silverado Fleetside 1983 Eu tenho Silverado Lá da Tem vários modelos Da Silverado Da Hot Wheels Mas eu queria Uma que não fosse Naquele formato Low Rider E nem Off Road Então Peguei Essa daqui Que vem Numa cor Branca Com Carmine Esse tom De vermelho Aqui Linda Essa miniatura Acho que Dessa daqui Tá Que vai ganhar Hoje Com Com mais detalhes Então aqui Silverado Atraveira Chevrolet Esse aqui Que eu gosto Baixa Tampa Atraveira E Humor A grade Frontal Abrindo Aqui Vamos ver Essa Água Com Um Motorzinho Em Vermelho E Preto Vermelho Laranja Não sei Agora Mas é Muito Bonita Essa miniatura Essa aqui Vai ficar Junto Com Uma Outra Silverado Que eu Tenho Só Que É De Outro Ano Muito Bonita E Para Terminar Essa Minha Line Que Chegou Hoje Não Tá Saindo Aqui Na Loja Aqui Na Minha cidade Então Tive Que Comprar No Shopee É Um Chevy Flatline 1947 Da Moon Agnes Então É Número 155 250 Aí Da Esse Ano 2022 É Eu Gosto Muito Desse Carro Esse Fleetline Eu Tenho Um Azul E Tem Um Outro Que Tá Bem Caindo Os Pedaços Que Eu Pensando Restaurar Ele Ou Fazer Ele Conversível Já que Não Tem Nenhum Desse Conversível Então Aqui Logo Da Moon Mais Da God Da Hot Wheels Logo Da Moon Line No Capô Na Traseira Sem Detalhes Moon Line Não Se Espera Muito A Grade Frontal E Do Outro Lado Não Estão Bem Então Gente Essas Foram As Miniaturas De Hoje Vamos Abrir Aqui A Se Fosse Botar Aqui Em Ordem De Preferência Eu Acho Que Eu Que Mais Gostei Foi Essa Picape Primeiro Depois Então Depois Esse Impala Vou Voltar Aqui Para Traigo A Silverado O Impala Depois Esse Pontiac Meia Meia O Cadillac O Buick 65 e o Chevy Flatline Então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo bem grandinho Com 6 miniaturas Nesse unboxing E até o próximo semana que vem Abraço e tchau E até o próximo semana que vem